Olá, boa tarde, estamos de volta com mais um exclusivíssimo programa RC Vips, diretamente daqui da loja de elétrons de luxo Pé Formato, na Epitácio Pessoa. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Ricardo, boa tarde pra você que está em casa. E no programa de hoje, todo o talento de um bailarino que não desce do salto. Tô falando do Jair Svá. Você confere daqui a pouquinho, mas tem mais. Tem mais, Adriana. Também vai conferir a concorrida e inauguração do showroom da HE, com muitos arquitetos decoradores foram uma noite incrível. E também, o concorridíssimo baile de máscara lá do Empório Gourmet. Tudo isso a partir de agora, no programa RC Vips, que é o seu estilo de ser. Uma loja conceito em acabamento chega, João Pessoa. Confira o coquetel de inauguração do showroom da HE. Nosso quadro, DIA de hoje, Decoração e Arquitetura, aqui prestigiando a inauguração do novo showroom da HE. Ao meu lado, o senhor João Cobb, ele que é o responsável por isso tudo. E não é de hoje, né, senhor João? São 37 anos. Exatamente. Nós fundamos a loja em 1981. E essa showroom, esse conceito de loja showroom foi fundado há 13 anos. Quer dizer, e é um conceito que agrada bastante, tanto clientes quanto arquitetos, porque está tudo exposto. O cliente chega, vê o produto de uma forma muito bem exposta, né? Nós procuramos fugir do lugar comum. Tem os mesmos produtos que você encontra nesses home centers. Então a gente tem em estoque produtos diferenciados. Aqui comigo a arquiteta Annelise Lacerda, que está amando o showroom aqui da HE. Aliás, ela já conhecia, né, Annelise? Já, eu estou encantada. A loja tem uma diversidade imensa de produtos da DECA. E o melhor, pronta entrega, uma variedade imensa em pronta entrega, que isso é muito bom para o nosso cliente no final. E é isso, estou de parabéns com o novo showroom. E aqui ao meu lado a Michelle Fer, arquiteta lá da DECA, está aqui prestigiando essa inauguração. Está feliz? Nossa, estamos muito felizes. Essa loja nova, conceito, cheia de produto bacana. Convido todo mundo a vir aqui conhecer essa loja. O nosso produto está super bem representável. Então vale a pena uma visita. Venham conhecer que não vão se arrepender. O bacana é que é uma loja conceita, é um showroom, que expõe muito bem os produtos. E mais que isso, o atendimento é na hora, pronta a entrega. Isso, isso é muito importante. Muitas vezes o arquiteto quer ter o produto para atender o cliente naquele momento. Então aqui é bacana, ele vai conseguir atender, vai conseguir ver um showroom super diversificado com a maioria dos nossos produtos. Inauguração do showroom aqui da HE, com corridíssimo, muitos arquitetos decoradores. E que eu encontro o agora arquiteto Alain Moskovski. Alain, parabéns antes de tudo, recebeu agora recentemente realmente a certificação como arquiteto. É verdade, depois de um curto maravilhoso, formado. Formalmente formado. E agora como arquiteto, logicamente, que vai especificar muito aqui a HE, não é? A HE realmente está me surpreendendo com a gama de produtos, todas as cerâmicas, portinário, a representação da tramontina, deca. E o melhor, assim, pronto e entrega. Isso é o melhor que a gente pode ter para a cidade. Rosana Oliveira, Catiana Guimarães, duas super arquitetas daqui da cidade, que estão, assim, encantadas com o showroom da HE. Catiana, o que você está achando? Maravilhoso. Mais uma opção incrível, né? Para a gente poder mostrar aos nossos clientes todos os produtos que estão muito bem distribuídos. O showroom tem pedreito altíssimo, pedreito duplo, super bem iluminado. Os produtos estão muito bem expostos. É fácil de educação. Então, isso ajuda muito a gente na hora da especificação. Porque o cliente se sente à vontade. Ele consegue enxergar bem cada produto e fazer uma composição maravilhosa. Nossa, é isso mesmo. Rosana, eu que acompanho também você nas redes sociais. Vejo que você posta muitos projetos de casas, né? Em condomínios, né? E aqui, eu acho que está sendo um paraíso para você, né? É verdade. Eu fico muito feliz com mais esse empreendimento aqui na nossa cidade. Mais uma opção para a gente trabalhar. E o showroom está lindo, vale a pena. Os produtos, assim, de primeiríssima qualidade, né? O showroom da HE completa. E outra coisa boa também é que a gente tem muita coisa aqui pronta e entrega, né? Que às vezes a gente... Que é o melhor, né? Luana, a festa está linda. Uma loja conceito. Como é que é para você estar aqui hoje? Muito feliz, né? A cada loja que a gente abre, que a gente encontra um parceiro, é um filho nosso, né? Com muito glamour, com muita alegria, que a gente vem com a nova loja, como você falou, conceito. Com todo o nosso portfólio, com a exposição que há de mais moderna hoje para a Portinari, hoje aqui na HE. E isso para o cliente pessoente, que é muito exigente, né? O cliente pessoense, para ele é maravilhoso. Com toda certeza. Ele vai encontrar aqui todo o nosso portfólio, diversos materiais aplicados, tudo o que há de mais moderno no ramo de revestimento cerâmico, que é o mote, que é o propósito da Portinari, né? Trazer o que há de mais novo, o que há de mais moderno nesse segmento mundial. E aqui na HE, com pronto atendimento? Eu estou errada. Com certeza. Quero levar, comprei, levei na hora. Com certeza. A gente trabalha aqui com estoque e você vai encontrar aqui uma exposição única, onde a gente tem o material todo aplicado e você não vai ter dúvida do que vai levar para casa. É só vir e conferir. Está aí, gente, confirmando, né? O atendimento da HE. Pois é, e esse que eu encontro aqui é a gerente geral do Showrooms HE, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, a Vívia. Está aqui na inauguração, toda feliz da vida, né? Isso, estou sorrindo para todo lado, estou muito feliz. É um sonho que a gente conseguiu realizar. Lá em Natal, temos uma loja nesse mesmo padrão, que é uma loja boutique. Então, temos um mix bem variado com produtos que conseguimos ter para a pronta entrega. E aqui em João Pessoa, quer dizer, o mercado é bem carente de uma loja nesse nível, né? E o cliente pessoal, essa é a exigência, sabe? Sim, já fiquei sabendo sim. E fomos muito solicitados, visitaram nossa loja em Natal e disseram, por que não em João Pessoa? Não pensamos. Estamos aqui hoje, muito felizes. Está aí, gente, a resposta já foi dada e com um diferencial bem interessante. Qualquer produto que eu estou vendo aqui hoje, nessa inauguração, se eu quiser levar para casa hoje, eu levo. Levo, sim, em produtos exclusivos. Com certeza você vai ver nosso mix aí, tudo exclusivo, Decarede, Tramontina, Portinari, temos todos. Bom, gente, é isso. Acabo de conversar com a Vívia e finalizo nosso quadro DIA, Decoração e Arquitetura de hoje. Fique ligado com outros DIAs que vêm por aí. Obrigada, Vívia. Parabéns. Obrigada. Grande beijo. Até o próximo. Longa vida para a loja HE aqui em João Pessoa. E no próximo bloco, um bailarino que não desce do salto. É logo após o intervalo. Legenda Adriana Zanotto